Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que está se passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Sabe de onde você veio, da onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não come. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, vem tudo nessa vida pra sempre. Vem a alegria, vem a tristeza. Mas faça, porque Deus é bom. Todo dia e toda hora. Lembra de onde você veio, da onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não come. Levanta, tem muita gente que te ama. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai acontecer. Vai passar. Aleluia. Aleluia. Deus mandou te dizer pra cada um de nós que nem tudo nessa vida é pra sempre. Que neste mundo teremos aflições. Amém? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL